Saio do trabalho Para casa, não lembro de cadeia maior Pois tudo é o mesmo suor Para casa, não lembro de cadeia maior Para casa, não lembro de cadeia maior Pois tudo é o mesmo suor Para casa, não lembro de cadeia maior 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 Para parae Para parae Parae E a mamãe A mamãe ABANDREDA Legenda Adriana Zanotto